Ei, otário, para de caô, DJ Marco é sinistro, mestre do computador Ei, otário, para de caô, DJ Marco é sinistro, mestre do computador Ei, otário, para de caô, eu sou o DJ Marco, mestre do computador Ei, otário, para de caô, DJ Marco é sinistro, mestre do computador Ei, otário, para de caô, eu sou o DJ Marcos, mestre do computador Ai, meu coração, bota esse som pra tocar, major Mas só bota esse pô paredão, anda, patrão, liga o bando ai Entende o porradão, porradão, entende só o porradão Ei, otário, para de caô, DJ Marcos é sinistro, mestre do computador Ei, otário, para de caô Eu sou o DJ Marcos, mestre do computador Ei, otário, para de caô, DJ Marcos é sinistro, mestre do computador Ei, otário, para de caô, eu sou o DJ Marcos, mestre do computador Ai, meu coração, bota esse som pra tocar, major Mas só bota esse pô paredão, anda, patrão, liga o bando ai Entende o porradão Porradão, entende só o porradão Entende só o porradão Entende o porradão Entende o porradão Entende só o porradão Entende o porradão Entende o porradão Não, 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 não Ei Entende o porradão 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 Entende o porradão